Não tem comédia, aqui é foda, não tem que ria, tá na área, vai, então fica Não é brincadeira não, eu não guardo o segredo, eu vou mais além É meu mano, caiu jeito, tá que pariu, não tem comédia, aqui é foda Dominando o arco e garoto J.C.A. 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 Tem gente que não gosta, mas vou falar, eu não quero nem saber, eu não quero nem saber Fico num capuz, sei que o Otário tem em todo lugar Vai tomar no Tenta copiar Tenta copiar Tenta copiar Tenta copiar Tem estilo Tem estilo Ninguém consegue imitar Música Mais aí Eu digo a ele Sem todo mais além Sabe por quê? DJ Sia Esca Não vai em pé Não vem em paz Eu vou em pé Não vai em pé Não vem em paz Esca Caralho Tô ficando mal É meu mano KLJ Tá que pariu Não tem comédia Aqui é foda KLJ Meu aliado Chega em palavras Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Eu vou em pé